Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Nesse vídeo eu vim mostrar pra vocês o meu investimento aí no mês de outubro. E olha só, eu investi por volta aí de R$152 mil. E também, desse valor, eu investi R$73 mil, R$850,00 em um novo fundo imobiliário que tá pagando aí 9,10% de dividend yield. Então eu vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho a minha carteira. Olha só, pessoal. Já tô aqui com a minha carteira aberta. Olha só que legal. Aqui eu consigo ver a renda variável, tá vendo? Por cores a gente consegue ver. Então, essa cor eu vejo a renda variável, né? O que eu tenho no meu patrimônio. Também consigo ver, o que eu acho muito importante, a renda fixa, tá, pessoal? Então eu vejo aqui a renda fixa, o que eu tenho de valor. Consigo ver também criptomoeda. Pessoal, eu só invisto em Bitcoin, tá bom? Consigo ver aqui. E também aqui eu tenho proteção. Eu invisto aqui num fundo de ouro, tá, pessoal? Então, veja que eu consigo ver aqui um multimercado de ouro pra proteger minha carteira. Agora o que eu quero mostrar pra vocês, olha que legal. Vou mostrar moedas. Eu falei que eu só invisto em Bitcoin. Aqui eu vou pôr um ano, tá, da minha carteira. E vou colocar comparado ao Ibovespa. Aqui embaixo a gente pode comparar CDI. Ibovespa eu coloquei em relação ao Ibovespa, minha carteira. Olha que legal, né, gente? Essa linha amarela aqui em cima é a minha carteira. Aqui embaixo é o Ibovespa. Olha quanto que rendeu até a data de hoje, gente. 7 de 11 de 2020. Eu tive uma rentabilidade de 195,59% na minha carteira de Bitcoin. Enquanto que o Ibovespa tá aqui em 50,87. CDI tá baixíssimo aqui em 1,59. E aí, olha que legal. Quando eu coloco aqui nessa carteira do lado, né, pessoal? Aqui nesses pontinhos. O que eu consigo ver quando eu coloco aqui em eventos da carteira? Olha só a data aqui, né? 5 do 11, 4 do 11 de 2020. Eu consigo ver o que eu recebi de dividendo. Olha só, né? O valor recebido que eu tive aqui da transmissão paulista. Né? Juros sobre capital próprio do Banco Bradesco. Também consigo ver o valor recebido. E tudo por data, tá vendo? 3 do 11. Também consigo ver o de outubro. Olha só, né? Juros sobre capital próprio da Ipera. Vejo aqui o valor, 212. Então, eu consigo dar uma olhada na minha carteira e o que eu tô recebendo aí de proventos. E aí, meu amor, muitos de vocês me perguntam, Carol, como é que você organiza a sua carteira? Como é que você vê preço médio? Carol, como que eu faço pra ver se minha carteira tá rendendo? Que é muito importante acompanhar aí a rentabilidade da sua carteira. Pessoal, eu uso Gorila, tá? É gratuito. Vamos deixar aqui na descrição do vídeo o link pra você baixar o aplicativo Gorila, pessoal. Organizar a carteira, acompanhar a rentabilidade, ver os proventos é muito importante. Você viu que aqui, hoje, meu amor, eu comparei com você o Bitcoin em relação ao Ibovespa. Então, é muito importante que você acompanhe. E dá pra você ver o preço médio aí, que você me pergunta muito de ações. Dá pra você ver. Agora, vamos pra parte boa. Carol, o que foi que você comprou aí nesse mês de outubro? Muita gente me pergunta. E lembrando, de acordo com os meus objetivos, de acordo com a minha carteira, meu amor, você tem os seus objetivos, então lembre-se, estude o que você está fazendo na sua carteira. Não é recomendação de compra. Certo, Catochinho? Não é recomendação, viu? Vamos lá à parte boa, né, Catoch? Coloca aí na tela pra você saber aí, meu amor. Olha minhas compras. Eu comprei Itaúsa, comprei 2 mil ações, estava num preço bom. Eu comprei aí a R$ 8,90, investi um valor de R$ 17.800 na Itaúsa. Também comprei Ipera, tá, gente? Vamos colocar aí na tela, Catochinho, o código. Eu comprei 500 ações no valor de R$ 28,82, e investi R$ 14.410,00. Comprei também Gerdau, pessoal. Comprei aí 500 ações, num preço de R$ 22,50, e investi R$ 11.250,00. E qual será que foi a nova ação que eu coloquei na minha carteira? Você sabe, Catochinho? A boa. A boa, a boa. Será? Será que não? Será que você tem? Será que sim? A minha nova ação foi a Energias do Brasil, pessoal. A Energias do Brasil, que pra mim, eu vejo ela com bons olhos, como eu falei, não é recomendação de compra, porque ela tem investido muito na transmissão de energia elétrica. E a transmissão, ela tem bom retorno no valor financeiro e tem menos custo. Coloca, por favor, aí na tela, Catochinho, as compras feitas da empresa Energias do Brasil. Energias do Brasil, código ENBR3. Eu comprei 2 mil ações num preço de R$ 17,47, e investi aí no total R$ 34.940,00. E eu também falei, né, Catochinho, que eu investi num fundo imobiliário. E qual será que foi esse fundo imobiliário? Comenta aqui embaixo comigo se você tem esse fundo imobiliário na carteira, não tem. Se você tem Energias do Brasil na sua carteira, eu quero saber, conversa aqui comigo. Eu notei aqui na minha carteira, pessoal, eu entrei aqui em renda variável, que eu queria ter mais um fundo imobiliário, porque eu olhei aqui a minha carteira, eu falei, bom, vou investir. Olhei esse fundo, estudei, gosto do fundo e investi. Eu coloquei aí, coloca, por favor, na tela, Catochinho, o fundo. Esse fundo é o MXRF11. Eu comprei 7 mil cotas, num preço de R$ 10,55,00 e investi R$ 73.850,00, pessoal. Esse fundo, ele tem 83%, ele investe em Cris, tá bom, gente? Então, lembre, estuda o fundo, sempre saiba onde você está colocando o seu dinheiro. Meu amor, Gorila não tem aqui os investimentos que eu fiz aí, que eu faço no exterior, mas o Gorila já está fazendo isso. É só você baixar, né? Você cadastra lá o SEI e põe a sua carteira, né? E coloca ela no Gorila. Então, eu não falei aqui dos meus investimentos no exterior. Então, eu trouxe pra vocês uma ação que eu tive bastante valorização. Duas, eu tive bastante valorização do Face e da Tesla, mas no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês eu invisto através da Avenue, tá, gente? Mas aí eu mostro pra vocês no próximo vídeo. Hoje a minha intenção foi mostrar aqui o Gorila, falar um pouquinho das minhas compras de outubro e falar pra vocês também como mexe, como é simples mexer no aplicativo. Está na descrição do vídeo o link. Baixou gratuitamente. Organiza a casa, que tudo dá certo. Organiza a carteira, né, Catoche? Que dá certo, porque organizou a carteira, dá tudo certo, né, Catoche? Dividendo aí pra cair em dia. Então é isso, meu amor. Um beijo de luz. Voa, Brasil! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.